Música Falando um pouco sobre a técnica de aquarela que eu escolhi, o pessoal tem um negócio mais de mito, de que seja uma técnica difícil, bom, de fato é difícil, mas tem uma coisa que de vez em quando eu falo para as pessoas é assim, quando você vai fazer aquarela, todo mundo fica preocupado demais em pintar, contornando as linhas, para não invadir nada, na verdade o que eu proponho na aquarela é que a gente perca os medos, na verdade, mas a aquarela ela pede que você invada espaços mesmo, que ela transcenda mesmo as linhas, não me preocupo muito com os limites, realmente é o que me faz, é o que me faz artista como aquarebista. Música 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 Música